Um homem foi preso por filmar, ele abusava sexualmente de menores e ainda filmava o crime. A polícia, inclusive, está divulgando a imagem dele, porque acredita que pode surgir mais vítimas. Não é isso, Natália? Exatamente, Aloares. Algumas informações a respeito deste homem, dessa prisão, nem podem ser repassadas para não identificar a vítima, pelo menos uma dessas vítimas, né? Eu vou conversar aqui com a delegada Marcela Orsay. Aí, delegada, vamos começar contando para quem está em casa, como é que a polícia conseguiu chegar até esse homem de 54 anos, como é que ele agia, enfim, votar. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Nós começamos a investigação no meio cibernético. Como que a gente ressalta isso? Não havia nenhuma denúncia desse crime para a polícia civil, nenhuma denúncia nos sistemas. Então, além de identificar o abusador por meio cibernético, nós também identificamos a vítima. Então, a ação da polícia civil hoje, ela não só prendeu um abusador, como ela também fez cessar. Um abuso que ocorria já desde 2022, segundo o homem que foi preso confessou, que abusava dessa pessoa desde 2022. Então, a gente conseguiu, por meio cibernético, fazer essa investigação e comprovar aí tanto o abuso quanto o armazenamento de imagens contendo exploração. Quando você fala meio cibernético, são sites que acabam divulgando essas fotos, divulgando esses vídeos, esses grupos de conversas? São diligências que nós empreendemos em todo o meio digital. As diligências, elas são sigilosas, mas elas abarcam todo tipo de internet, vamos dizer assim. Delegado, o que a gente pode dizer desse homem? A idade, nós sabemos, 54 anos. Você mesma diz que estão divulgando a imagem dele. Caso mais vítimas apareçam, podem procurar a delegacia. Até então, somente esta vítima confirmada, mas ele também tinha outros vídeos, enfim. O que vocês encontraram na casa dele? Qual a história dele? Bom, até o momento, ele não tem passagens pela polícia. A vítima identificada, nós temos uma vítima menor de idade. Os celulares dele, os computadores dele foram apreendidos hoje também, porque nós também cumprimos o mandato de busca e apreensão na residência, além da prisão. E agora, todo esse material passará por uma análise lá com os agentes da Delegacia de Crimes Cibernéticos e depois também análise pericial, para que a gente possa identificar outras vítimas ou se ele vendia, compartilhava esses arquivos que ele gravava. Além de informar as vítimas, possíveis vítimas, que elas podem procurar a delegacia, qual a orientação, delegada, para os pais, para os responsáveis de crianças, nesse caso, crianças, enfim, de adolescentes, de pessoas que às vezes ficam sob o cuidado de estranhos ou de uma babá, e aí a babá tem um marido, enfim. Qual a orientação para esses pais? A gente sempre fala, né? Prestar atenção, conversar. É isso mesmo? É reforçar essa conversa com essas crianças e adolescentes? Isso. Prestar atenção, monitorar, principalmente, não que seja o caso de hoje, falando genericamente, monitorar telefones. A partir do momento que você dá um telefone para uma criança ou para um adolescente, a gente sabe que hoje isso é um pouco inevitável, passar a monitorar esse aparelho, monitorar o comportamento desses menores nas redes, com quem conversam, onde conversam, quais aplicativos eles acessam, e também a questão da conversa, da prevenção, conversar com seus filhos, estabelecer limites e a averiguação normal que você disse com relação a crianças menores, a averiguação que os pais devem fazer para evitar ali e também estar ciente, os pais precisam estar cientes dos sinais que uma criança abusada pode apresentar. Obrigada, delegada, pela entrevista. O que ela falou por último é importantíssimo, né, Oloares? Perceber, principalmente, uma mudança de comportamento. Aquela criança que era muito conversadeira, muito feliz, brincalhona, de repente fica mais quietinha, mais caladinha, enfim, mudou demais o comportamento, chora por qualquer coisa, tem que investigar, tem que avaliar. E se for uma criança que já conversa, já consegue trocar uma ideia, perguntar, não ter medo de perguntar e orientar, claro, esse é o papel dos pais, né? É, e lembrando aí, né, que a polícia divulgou a imagem dele, porque caso alguém reconheça ou tem alguma informação, pode procurar a delegacia, pode procurar 197, é triste, né, você vê o que está acontecendo com nossas crianças e as crianças, elas falam a mesma, às vezes até sem abrir a boca. A criança que fica quietinha, fica retraída, com medo e cuidado com aqueles vizinhos, cuidado com aquela pessoa que agrada demais a meninada, cuidado com tudo isso, porque, infelizmente, nos dias de hoje, os pais precisam ficar atentos e cuidado com esses joguinhos de internet, de celular, porque naqueles grupos ali dos joguinhos, os malandros estão se passando por crianças, mas, na verdade, são adultos ali, brincando com os meninos e até pedindo fotos também da criançada. Fique atento a isso aí. Fique atento a isso aí. Obrigado.